Fala pessoal, aqui é o Carlos e hoje é mais um dia operando na Blaze A gente está com R$45,35 na banca Vamos tentar atingir aí os R$50,00 mais ou menos Ou então a gente volta para os R$43,00 e alguma coisa, beleza? Bora lá Bem pessoal, deu sinal, fiz a primeira entrada Se der, mais uma com Soros, se não der, só amanhã Primeira foi pessoal, pagou Vamos ver se paga a segunda Pagou pessoal, que maravilha, e aí dois dias seguidos já Batendo a meta, fomos para os R$50,00 pessoal É isso aí Fomos para os R$50,00 pessoal É isso aí Amanhã não é de novo, vamos ver se vai sair mão preta aqui Eu não apostei, né? Tô seguindo a risca e a estratégia Não ia dar Então vamos aqui marcar, né? Na nossa planilha R$50,00 e... Pera aí, deixa eu ver aqui R$50,45 Marcar aqui, pessoal R$50,45 E o plano foi respeitado Isso aí, pessoal Até amanhã É nóis Se inscreve no canal, deixe o joinha e comente R$50,00 E o plano foi R$50,00